Oh, minha filha, mas que coisa mais linda, hein? Obrigada, pai. Oi. Sabia que a gente ia estar no mês de junho das festas juninas? Mês de junho nas festas juninas? Sim. Por isso que você tá bonita desse jeito. Ô, pai. Oi. Você gostava das festas juninas? Eu? É. Eu vou falar em verso rimado e vou chamar a mamãe também. E vou me trajar também, pra nós mostrar como é que eram as festas juninas no tempo do papai. Tá bom. Vamos fazer um beleza. Beleza é assim aqui, ó. Manda um beijão, manda um beijão. Beijo. Do Vitor, da Lelê e do papai. Cadê a mamãe? Tá aqui. Cadê a mamãe? Êêêê. Alô, gente. Um beijão pra vocês. Manda um beijão, Lavi. Aêê. 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 Quando o pai ia na aula, o mês de junho adorava. Tinha a festa junina e o pai apavorava. Dançava sempre a quadrilha, eu sempre participava. Tinha cri-cri e quentão, maçã do amor e pinhão. Tudo isso eu amava. Tudo isso eu amava, também tinha brincadeira. A festança era enfeitada, sempre com muita bandeira. Tinha o correio elegante e também tinha fogueira. O casamento caipira. O casamento caipira, sempre o pai da noiva pira. E começa a brigaceira. E começa a brigaceira. Eu na festa adorava comer a massa da morro. E na quadrilha dançava. Colocava meu vestido, tava sempre arrumada. Eu adoro a fogueira e também a brincadeira. Festa junina animada. Festa junina animada é motivo de alegria. O pai ensaiava muito pra poder dançar quadrilha. Mas nunca dançou direito, fazia tudo errado. Olhava sempre com jeito pra poder dançar perfeito. Tinha que ficar ligado. Tinha que ficar ligado. Na cadeia era fechada. Na cadeia do amor. Mas sempre era liberada. Tinha o correio elegante. Recebi muito recado. Eu sempre dançava bem. Eu gostava também do vestido enfeitado. Do vestido enfeitado. Essa história eu não sabia. Da cadeia do amor. Como é que tu saía? Eu me mandava os recados. Pra depois ficar me achando. Essa história de cadeia. Já tô vendo a coisa feia. Pode ir se explicando. Amor, eu nem lembrava. Como é que é essa história da cadeia aí? Faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Meu Deus do céu, gente. Olha, eu tô de butuca, hein? Gente, vocês aí de casa gostavam das festas juninas também? Eu adorava. A Lili ama as festas juninas. Né, Lilizinha? Gente, eu não correi elegante. Eu mandava as cartinhas pra mim mesmo. Porque ninguém mandava pra mim. Tá louco? Um abração. Deus abençoe. Gente, Deus abençoe.